Você sabia que em Blumenau existe uma associação de apoio e acolhimento, não só aos doentes com Parkinson, mas também para todos os familiares. Eu converso agora com a fundadora dessa associação, a Margit Mafra. Nós conversamos agora com o doutor Matel e a gente falou sobre a doença de Parkinson. E ele falou justamente que as pessoas que têm a doença de Parkinson, elas precisam fazer não só o tratamento da doença, mas associado à nutrição, à fono, à atividade física. E eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente a Margit Mafra e ela vai falar um pouquinho sobre uma associação de acolhimento a essas pessoas. Eu queria que você contasse então para o nosso telespectador como é que funciona essa associação, desde quando existe e como é que surgiu essa ideia, Margit. Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho então da história da nossa associação de Parkinson, que se chama Viva Parkinson. Na verdade eu desenvolvo um trabalho com familiares e pacientes de Parkinson há cinco anos. Eu sou profissional de educação física, mas durante a minha graduação eu comecei a estudar sobre o Parkinson e quanto mais eu estudava eu identificava na minha própria mãe os sintomas, porque existem sintomas iniciais de Parkinson. Fui identificando na minha mãe esses sintomas, acabei levando ao neurologista e ela foi diagnosticada com Parkinson e isso me fez abraçar a causa, então nós formamos um grupo de apoio ao Parkinson, aos familiares, aos pacientes, cuidadores e no início foi um grupo muito pequeno formado por seis, sete pessoas, só que a cada encontro o grupo foi se fortalecendo, foi crescendo, foi aumentando e sempre foi um sonho do nosso grupo a formação de uma associação, para que nós pudéssemos ter maior representatividade, para que a gente pudesse ampliar os nossos atendimentos e oferecer orientação, informação, atividades e ações para muito mais pessoas. E aí no final do ano passado, em plena pandemia, nós conseguimos constituir a nossa associação. Que bacana, parabéns. Então agora em outubro ela fez um ano. O que que a associação oferece não só para as pessoas que têm o Parkinson, mas também para os familiares lá na associação? Nós temos atividades físicas que são fundamentais na complementação do tratamento do Parkinson. Eu sempre digo que tão importante quanto a medicação é a prática de atividade física de forma regular. Fundamental, né, Marcia? É fundamental para controlar os sintomas e para controlar a progressão da doença. Então nós temos atividades físicas duas vezes por semana, toda quarta e toda sexta. Além disso, nós temos encontros mensais, onde a gente faz uma roda de conversa. A gente sempre convida algum profissional da saúde para estar contribuindo também. Então de vez em quando a gente faz um piquenique, de vez em quando a gente faz um passeio. É importante para eles. É super importante para esses aspectos psicossociais. As pessoas acham que porque tem Parkinson tem que ficar quietinhas em casa. E é justamente o contrário. Então quanto mais isoladas, mais os sintomas se agravam. Aí vai gerar incapacidade funcional, que é a dificuldade de realizar as tarefas da vida diária. Com isso vem o isolamento, vem a depressão, que está muito associada ao Parkinson. Então o grupo, a associação, esse trabalho que nós desenvolvemos evita exatamente isso. Então o cantor Rick, ele já apoia a nossa causa há algum tempo. Tivemos o privilégio então de estar com ele. Ele fez um showzinho privado para a gente. E nós o convidamos para ser embaixador da nossa causa. E ele aceitou, claro. E ele aceitou prontamente. O pedido. Exatamente. E está à disposição então para divulgar, para fazer todo esse trabalho de conscientização. Quando uma pessoa tem Parkinson, não é só ela. Toda família tem. Eu vivo isso porque a minha mãezinha tem Parkinson. Então hoje eu tenho o privilégio de poder cuidar dela também. Toda a família fica envolvida, sabe? Então tudo que é feito, tudo que a gente desenvolve, as nossas atividades, nós sempre buscamos incluir os familiares. Porque a gente sabe que existe uma sobrecarga de cuidado dos familiares com relação a esse paciente. Quem pode participar dessa associação? Qualquer pessoa? Na nossa associação, nós temos os pacientes de Parkinson, as pessoas que têm a doença, os familiares, os cuidadores. Também temos profissionais de saúde que queiram se juntar a nós para fazer algum trabalho voluntário, para contribuir de alguma forma. E até pessoas da comunidade em geral que queiram apoiar a nossa causa, que queiram estar junto, de alguma forma contribuindo. De que maneira que a associação se mantém hoje? Hoje a associação se mantém com recursos dos próprios associados, que têm uma pequena contribuição, uma pequena mensalidade. E também temos então alguns apoiadores que nos ajudam a manter essa parte financeira, para que a nossa associação se torne viável e sustentável. Esse é o nosso objetivo. A Marge estava me contando aqui nos bastidores agora, que a mãezinha dela já tem a doença há cinco anos. E que a doença não evoluiu. Justamente por esse acolhimento, esse envolvimento todo e o cuidado dela para com a sua mãe. Muito bonito isso que você me falou aqui, ela até se emocionou. E eu queria que você deixasse então um recado para as pessoas que estão nos assistindo e que têm em casa de repente um ente querido alguém próximo com a doença. A gente sabe que cada um tem o seu Parkinson, cada um sente e vive o Parkinson de forma diferente. Cada um tem o seu tempo para aceitar e ressignificar o seu viver. Mas como o Dr. Natal falou, o Parkinson não define, você pode manter a sua qualidade de vida se você fizer o tratamento medicamentoso juntamente com essas terapias complementares que envolvem o exercício físico, fonoterapia e principalmente esse apoio dos grupos, o envolvimento da família que faz toda a diferença. Então eu deixo o convite, se alguém tem algum familiar, algum vizinho, algum conhecido, estimule a participar da nossa associação, a participar das nossas atividades e com certeza vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Não só dela, mas de todos os seus familiares. A minha mãezinha é o melhor, é o meu melhor case de sucesso, porque a gente sabe que o Parkinson é uma doença progressiva, mas a doença dela está controlada porque ela segue à risca todo esse tratamento que não inclui só a medicação, mas inclui muita atividade física. Marta, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Adorei conversar contigo, adorei conhecer ela. Poderíamos ficar conversando daqui horas, mas agora eu vou fazer um breve intervalo comercial e na sequência você tem muito mais Espaço News. E aí